Fala pessoal, aqui quem fala é o Tichinha, e é um prazer poder apresentar pra vocês essa mesa redonda patrocinada por Mastercard pra falar sobre o meu querido, meu amor, minha paixão e fenômeno mundial, nosso querido League of Legends. E hoje eu vou abordar um pouquinho mais de temas inovadores e alguns temas surpreendentes, trazendo convidados que eu acho que vocês não esperam pra falar sobre League of Legends. Quero começar apresentando ele, que sabe tudo sobre tecnologia, meu querido Gabriel Pato, seja muito bem-vindo. Opa, e aí Tichinha, e aí galera, obrigado Mastercard pelo convite, é realmente muito legal conversar sobre esse assunto, porque eu sou apaixonado por tecnologia, e tecnologia e games tem total relação, então vai ser muito bacana, vamos lá. Vamos lá, ele também é cantor, compositor, já colocou você pra dançar, tenho certeza, seja muito bem-vindo, Ziba. Olá, olá, uma honra aí fazendo esse bate-papo com vocês, valeu Mastercard pelo convite. E é isso, vamos trocar uma ideia, adoro games também, tô muito por dentro do mundo da música eletrônica, então vi que o tema aí desse ano foi feito com vintage e tudo mais, vamos falar sobre, bastante sobre isso. É isso aí, ela que é especialista em design, nossa convidada especial, seja muito bem-vinda, Ananatsu. Oi Tichinha, oi gente, é um prazer estar aqui, ser convidada pela Mastercard pra falar sobre um trabalho tão bem feito, né? É isso aí, por último, mas não menos importante, nosso querido Estevam pelo mundo, ele que faz as suas viagens épicas, seja muito bem-vindo. Olá Tichinha, olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito feliz, muita alegria de estar aqui com vocês, batendo esse papo incrível, e muito obrigado aí dona Mastercard pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, e você aí de casa deve estar se perguntando, Tichinha, por que você está fazendo essa mesa redonda, né? Por que você chamou esses convidados? Bom, eu sou apaixonado por League of Legends, e vocês já sabem disso, né? E a gente gosta mesmo de assistir uma grande final, né? Com grandes emoções. Mas melhor que isso, é a abertura da final do CBLOL, que acontece logo no comecinho ali. E esse ano, a Riot, em parceria com a Mastercard, proporcionaram uma experiência absurda pra todo mundo que estava assistindo. Eles conseguiram transformar e trazer de Summoner's Rift, de dentro do League of Legends, colocar todos os campeões, e tudo aquilo que a gente vive no jogo, pra fora, pro mundo real, né? Com efeitos visuais, efeitos sonoros, os campeões invadindo a cidade de São Paulo. Então, antes da gente falar sobre isso com os nossos convidados, eu quero que vocês assistam. Solta o play aí, produção. Solta o play aí, produção. Bom, vocês viram, foi um show incrível. Os campeões de League of Legends invadiram a cidade de São Paulo. Rolou muita música, muita cantoria. Eu já quero começar a chamar aqui o meu querido Gabriel Pato, pra falar um pouquinho mais sobre toda a tecnologia que ele viu nessa abertura. O que mais te chamou atenção aí, Gabriel? Cara, o que não chamou atenção, né? Seria a pergunta, porque realmente é repleto de tecnologia. E, primeiro, dando até um passo pra trás, esse ano a gente teve uma missão e tanto, né? Tecnologia sempre conectou as pessoas, mas esse ano a tecnologia teve que conectar ainda mais, teve que suprir esse distanciamento que a gente tá vivendo. E essa foi a primeira coisa que me chamou atenção na abertura do CBLOL, porque começa com São Paulo, assim, meio com os tons um pouco mais frios, né? Aquela visão de drones, imagens aéreas, mais em slow motion, então uma cidade meio adormecida. E aí começam a surgir os nicks da galera, com mensagens de chat, a galera em cada prédio, em cada casa, mostrando que a gente tá, apesar do distanciamento, apesar de cada um aí na sua casa, a gente continuar conectado. E isso é muito fato, porque teve dados, inclusive, de provedores de internet no mundo inteiro, mostrando que o tráfego de dados pra games online aumentou drasticamente. É a prova de que tá todo mundo continuando a estar conectados, apesar do distanciamento, pelo meio dos games. E aí, eu acho que pra ainda dar mais embasamento sobre isso, você falou muito da cidade, né? Quero puxar o Estevam pra conversa aqui, porque você tem que mostrar pontos muito importantes da cidade pra que o público seja impactado na hora ali, e saber, não, tá ali, tá na catedral, tá na ponte, tá em algum lugar específico, né? Então acho que o trabalho que foi feito em torno disso, ainda trazendo os personagens, os campeões do League of Legends pra fora, né, Estevam? Teve todo um cuidado e um carinho muito bem feito pela Riot, pela Mastermind. Muito, eu senti muito isso. Quando você percebe, né, os takes de São Paulo, você consegue ver alguns pontos turísticos por outros ângulos. Que a gente, eu moro em São Paulo, então a gente não tem essa chance de ficar vendo esses pontos turísticos de cima o tempo inteiro. Desde a ponte, né, a estalhada, que se tornou um ícone, um cartão postal de São Paulo. E hoje, pra mim, uma das cenas, né, um dos takes que eu acho mais lindos de São Paulo é quando pega, assim, a marginal com a ponte estalhada, uma coisa maravilhosa. A Avenida Paulista também, né, considerado um grande polo cultural aqui da capital paulista. A gente tem o MASP, o Conjunto Nacional, Casa das Rosas, lugares incríveis, fantásticos, que eu adoro. E ver tudo isso junto, com aquele mix de emoção, de preparação, as mensagens também, que o Gabriel comentou agora há pouco. Meu, é de arrepiar. Foi, assim, algo que deu vontade de já sair viajando pela minha própria cidade de novo. É, e outra coisa que, assim, a música falou bastante, né, vocês falaram muito, as mensagens, o tema da música era Somos Todos Um Só. Então, acho que você falar bastante disso dentro de uma pandemia, como a gente tá vivendo, né, então tem que trazer esse link mesmo. E outra coisa que eu achei que foi muito complicada e foi muito legal, e que também foi viciante, foi a música, né, e nada melhor do que o Ziba pra falar um pouquinho com a gente, porque música eletrônica, batida, ela tem que dar todo o ritmo que o filme, a abertura, ele tá querendo passar pra você, né, então era uma invasão, eles estavam lutando contra alguns inimigos, contra uma diversidade, então a música ia aumentando de ritmo, e ainda veio o Pedro Qualy cantando depois por cima, não é tão simples também você conseguir combinar tudo isso, né, Ziba? Eu achei perfeita a combinação ali do Qualy com o Vintage, é meio diferente, né, Raikais ali e Vintage não tem muito a ver, mas deu um baita match, assim, né, a atitude junto com a pegada da música eletrônica mais pegada ali, e essa crescente, né, a música eletrônica é legal por isso, assim, né, do pré-drop que vai crescendo, 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 e aí alivia, assim, né, tipo, tem muito essa característica, assim, então, enfim, eu pirei muito aí na música, pirei na toda apresentação ali, ver os personagens andando pro São Paulo ali, na hora que chega na Pontos Taia, dali que eu vi a galera se conectando, conectando é realmente incrível, né? É, e eu acho que pra juntar tudo isso, eu quero trazer também a Nath aqui pra conversa, porque design é algo que precisa fazer todo um sentido, né, tudo que você quer falar, tudo que você quer mostrar, não seja só o design dos campeões, mas a arte, tudo como você quer se posicionar e conversar com o público pra mostrar a ideia que você quer passar. E eu acho que isso foi muito bem feito, não só na apresentação, por exemplo, dos jogadores, com os grafites, mas toda a arte na hora de mostrar as mensagens dos jogadores e o design de tudo que foi criado, né, Nath? Não, ficou assim, impecável, eu fico até feliz de ter sido a última que ia comentar, porque eu queria falar um pouquinho sobre tudo. Eu não sou do universo do LoL, o meu namorado é, e eu lembro que no dia ele assistiu e ele foi me acordar, que eu tava dormindo e ele falou, Nath, você precisa ver isso, por mais que você não jogue tudo, eu tenho certeza que você vai amar. Então, eu assisti sem estar por dentro do universo e ainda assim, pensando na forma como o roteiro foi montado, todas as captações de imagem, a música, a hora que a música entra, as cores, tipo, tudo faz muito sentido, ficou muito lindo, impecável mesmo, e é muito legal porque a gente mora ali perto da Anhangabaú. Então, logo que eu comecei a reconhecer os lugares e falar, gente, imagina o trabalhão que foi pra fazer tudo isso e se ficar com esse tratamento final do vídeo, o tratamento final do filme, ficou tão bom que eu consigo imaginar realmente ali, eu olhando da minha janela e vendo todos os monstros lá e tal. Ficou muito bom, muito incrível de ver. Eu quero saber de todos vocês um pouquinho, que a maioria de fora dos mundos dos games, se vocês imaginavam que era assim, uma abertura do maior campeonato de esporte aqui do nosso Brasil, que tinha um nome como o da Mastercard por trás, criando com toda essa tecnologia, com toda essa inovação, criando essa experiência pra todo mundo. Vocês imaginavam isso? Putz, eu já fiz show na GameXP, né? Já fui na Comic Con, tipo, e é muito louco quando cada ano que passa vai crescendo e crescendo, assim, né? E é surpreendente mesmo, né? Todo o trabalho que foi feito ali pra uma apresentação de cinco minutos, né? E todo esse investimento e todo esse time muito fera, assim, unido, né? Pra fazer um negócio desse. Ah, eu achei muito bacana que foram várias visões, né? Pra poder chegar no resultado final. Quando a gente para pra imaginar, a gente não tem ideia do tanto de pessoas que estão envolvidas, a tecnologia, a Mastercard, né? Por trás também de tudo isso. E pra gente chegar, acho que nessa visão tão incrível, nesse resultado final, é a prova de que você tem que ter vários olhares diferentes, né? De especialistas diferentes, misturando as melhores tecnologias, os melhores olhares pra chegar no resultado que vocês alcançaram. Quando eu era menor, quando eu tinha uns 13, 14, 15 anos, eu tinha um site que cobria os campeonatos de jogos da época. A gente ia até os campeonatos e assistia e narrava e tudo mais. Na época não tinha transmissão de vídeo, tinha que ser transmissão de áudio, era uma rádio. Mas era tudo muito comecinho, tudo muito engatinhando. E a gente sempre se reunia ali como fãs, né? Como apaixonados por o que a gente tava vendo. A gente sempre se reunia e ficava comentando, nossa, imagina o dia que tiver isso aqui, ou que for assim, que esse negócio for maior e tudo mais. E ficava fantasiando o cenário perfeito, pensando se um dia a gente chegaria lá. E quando eu vejo a estrutura do CBLOL e do Mundial, como essa abertura, você vê que foi muito além do que eu imaginei que chegaria um dia, sabe? Realmente é perfeito, assim. Toda aquela magia do jogo, somada naquele momento da abertura, dando aquele ânimo, aquele hype pra você assistir os jogos finais, é surreal, é uma energia sensacional. E o que eu acho que foi o grande diferencial esse ano também, né? Que por conta da pandemia, a grande dúvida era se o evento seria ou não presencial, né? Porque todo ano, nossa grande final do CBLOL, ela é presencial, com esse show presencial, trazendo multidões pra assistir, lotando os lugares. E esse ano, ninguém saberia como ia ser. Eu acho que o pessoal até esqueceu que poderia ter um evento presencial, depois de ver a abertura, depois de ver toda essa produção. A galera falou, não, foi entregue, acho que um show do tamanho que poderia ser entregue, no momento que estamos vivendo. E eu acho que, na minha opinião, esse foi um dos grandes pontos fortes que nós tivemos da abertura do CBLOL. Mas não só do CBLOL, meus amigos. O Mastercard tá pelo mundo todo. E no mundial, na final do nosso grande mundial do Worlds, League of Legends, agora no dia 31, nós também tivemos aí uma abertura no nível Mastercard, que vocês sabem que essas experiências que não tem preço, é só a Mastercard que proporciona. Então, dá um play aí, vamos ver os melhores momentos. O Mastercard tá pelo CBLOL. 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 Principalmente por ser em Xangai Um lugar de muitas luzes, um lugar muito bonito Estevam, tem uma hora na abertura que mostra A cidade toda acendendo com as luzes do jogo Chamando com a letra da música É muito bonito, é muito bem feito Meu amigo, o que foi aquilo ali? Eu me arrepiei, sério Quando eu vi a cidade ligando, sério Eu acho que Xangai é uma das cidades mais lindas do mundo Além de ser uma das maiores metrópoles do planeta Tem 25 milhões de pessoas Morando lá hoje E aí quando a gente vê aquele zoom No distrito de Pudong Onde tem aqueles prédios famosos Como a torre de Xangai, que tem mais de 600 metros de altura A torre de TV Pérola Aquele prédio bem icônico mesmo De Xangai Eu acho que tudo isso traz uma energia ainda mais intensa Acho que intensifica ainda mais Toda essa emoção, toda essa energia Que a produção, a tecnologia, a música Já estão trazendo Parece aquele gás extra Dá vontade de você ficar vendo em replay A cena da cidade acendendo, de tão incrível E partindo pro lado da música também Aqui foi uma música eletrônica Lá fora você tem um K-pop Às vezes uma música mais voltada pra um rock Então assim, mostrando também Que todos os gêneros Podem impactar de maneira Cada um da sua maneira Focando também pro ritmo E pra ideia que você quer passar Numa abertura no Mundial em Xangai E da outra em São Paulo Acho que foi bem bacana ver A diferença das músicas também Nas duas aberturas Sim, total Eu acho que tem músicas que servem muito bem Pra certos tipos de game Eu piro na soundtrack do FIFA Do Tony Hawk Eu escuto muito Eu pego as músicas E é muito legal que tem bandas e artistas Do mundo todo Na soundtrack dos games Porque os games são pro mundo todo Então é um negócio bem internacional E muito legal O K-pop tá super em alta Tá cada vez maior Tá gigante aí Para os collabs Agora teve uma da Blackpink Com a Ariana Grande Enfim Estão dominando o mundo aí O K-pop tá dominando o mundo Mas o Eletrônico Ele também é uma música super global Então eu achei O do Brasil Eu achei muito legal O Vintage é muito fera Ele tem esse lance É um comercial chique E o Eletrônico Ele tem essa coisa Que são poucas palavras Mas são palavras que são marcantes E que fazem a gente se conectar Esse We are one É bem legal Fala pouco Mas fala muito Do lance da conexão Todo mundo tá conectado E a gente tá falando muito Sobre um pouco da música Um pouco da cidade Mas eu acho, Gabriel Que a gente tem que puxar um pouco Também pra história Acho que tudo Que você somar Se você pegar cada coisa individual Cada uma tem a sua beleza Mas tudo junto Conta uma história Nas duas aberturas O que você quer passar O que você quer linkar O que você quer que o público Sinta, entenda Do que você tá mostrando Pro jogo Com certeza E você se identifica Você se identifica com a história Como eu falei Eu me arrepiei muito Com a história Da abertura do CB Lock De São Paulo Por ter visto Essa cidade meio apagada Que era muito Que eu tava vivendo Com a pandemia E depois vendo Ela se conectando Foi algo que eu me identifiquei muito Porque eu também Me sinto conectado Graças às tecnologias Eu tava lá Então foram testes diários Toda proteção E tudo Que a gente teve que utilizar E seguir todos os protocolos Pra poder ter a máxima segurança Acho que como foi Como a Nath falou Às vezes você precisa Ter de mais pessoas Pra trabalhar em cima disso Pra trazer uma produção Porque a expectativa Do cara que tá em casa Da pessoa que tá assistindo Né Nath Ela aumenta Ela não vai sair Ela já perdeu Ter que assistir o presencial Então ela quer uma experiência Onde em casa Ela consiga se sentir Viva e dentro do jogo Ali Exatamente Nada como a magia Do design De pessoas Que são talentosas E que trabalham duro Pra conseguir passar A mesma emoção De algo ao vivo Assim né De você estar No mesmo lugar Eu acho que Vai ser uma tendência Daqui pra frente Não ter mais tantos eventos Que dependam Das pessoas estarem juntas Ali fisicamente É o tipo de filme Assim que eu vejo Que me faz pensar Que com design Com pessoas talentosas Tudo é possível Né Imagina Eu quando era criança Assistia um desenho Ficava sonhando Nossa Será que um dia Eu vou viver em um mundo Que vai ter o personagem Aqui do meu lado Tomando café comigo E tal E hoje isso é possível Né Imagina que a galera Que tava assistindo lá Tinha um telão Que conseguia ver Como se aqueles personagens Estivessem realmente Ali no palco Então é muito Muito legal A gente pensar Que a gente já chegou Nesse nível Assim de tecnologia De design E que isso é possível Eu já vi que a Riot Tem uma divisão interna Né Focada nisso Focada em criação de música E focada nas aberturas De evento Tamanha a importância Que eles dão A esse tipo de evento Nesse momento Do jogo E E eles sempre falam Que o objetivo Deles é que A cada ano Eles tem que melhorar A cada ano Eles tem que fazer Algo mais incrível E aí você vê isso Você vê essa abertura Do Mundial E você fala Mano Que que vem no ano que vem Né Como é que você Supere algo tão incrível Assim Levanta a barra Vai lá em cima Então vamos ver no que vem Vamos ficar ansiosos Para o que pode Aprontar a Riot E a Mastercard Para 2021 E pessoal Eu gostaria de agradecer A presença de todos vocês aqui Foi uma honra Para mim poder Abrir um pouquinho mais Do mundo Que eu vivo Para vocês Para outros mundos Aqui Para vocês Que alguns já conheciam Outros não conheciam Espero que vocês tenham gostado De assistir aí Tanto a abertura Da final do CBLOL Quanto a do Mundial E toda essa experiência Que a Mastercard Proporcionou para todo mundo Que estava assistindo Ainda mais no meio Dessa pandemia Então é isso pessoal Muito obrigado por terem assistido Não se esqueçam De seguir a Mastercard Nas redes sociais Os links para você assistir também Os bastidores Tanto o bastidor do CBLOL Quanto a final do Mundial Estão aqui na descrição Sigam os nossos convidados E muito obrigado Até a próxima Mastercard Comece o que não tem preço